Fala meu amigo Trader, vamos iniciar essa operação nesse momento de calamidade que a população está passando Eu vou mostrar para vocês o como que esse problema está fazendo com que as pessoas quebrem a banca E é um assunto bem sério que a gente vai conversar hoje Enquanto eu vou fazer um day trade em conta real, vocês já podem deixar aquele seu like, o seu comentário E vão partir para a ação, estamos aqui em nossa conta real Já passamos de 28 dias consecutivos batendo a meta sempre seguindo a planilha do canal Que quem segue, consegue fazer dinheiro porque a gente sabe que sempre trabalhamos com a verdade Você não vai conseguir fazer 10% ao dia porque ninguém faz Se vocês verem as polêmicas, os maiores traders é que quando dá M entre a equipe os caras falam Não, ninguém faz essa grana não, a gente faz a grana só para mostrar no vídeo Só que a gente quebrou várias bancas, só que é um bando de otário comprando curso toda hora, comprando robô A gente repõe isso rápido Então eu sempre falei isso aqui no canal Que não dá para fazer 10% por dia, sempre bati na teca E eu tenho feito muitos resultados positivos seguindo a minha planilha de gerenciamento Como é sábado e domingo e como eu também posso repor essa banca quantas vezes eu quiser Hoje eu vou mostrar um pouco o resultado dos nossos robôs Eu vou jogar essa webcam aqui para cima Porque a gente vai usar agora o Horse, tá Eu vou fazer uma operação riscada com o Horse e vocês vão entender Então a gente vai aqui em pasta, load new block, ok E nós vamos diretamente aqui, ó, procurar o robô Nós temos vários robôs do canal Platistrade que as pessoas sempre perguntam em relação ao curso Não esses robôs, eles podem aparecer no curso e não, não são eles E agora você vai entender No curso operando com robôs, você recebe 15 robôs São 3 robôs que eu nunca mostrei no canal Então vale muito a pena fazer o curso porque você vai ter uma aula exclusiva com 3 robôs Que só quem fez o curso, quem é meu aluno vai ter acesso E 2 robôs de brinde oficial são os robôs que estão aqui Pode ser qualquer um, são sortidos, ok? Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar com o robô aqui E a gente vai conversando um pouco Eu vou mostrar para vocês com prova O quanto eu canso de avisar, mas as pessoas não querem entender O quanto que, principalmente com essa situação do coronavírus O quanto que as pessoas estão perdendo dinheiro E eu vou mostrar porque eu estou ganhando dinheiro E aí vocês vão entender no que eu estou falando Então esse é o Bot Horse Para quem gosta de robô Digitodifers Na Binary.com E aqui a gente seleciona quantas vezes Quer que o número se repita Para ele entrar dizendo que ele não vai aparecer Então eu vou entrar aqui O dígito que não queremos que se repita Eu vou botar o 2, tá? Número de perdas aceitável Eu vou botar 2 O número de repetição do dígito Se eu colocar 3 vai demorar muito Ficar esperando o número 2 aparecer 3 vezes seguidas Como eu estou querendo fazer uma grana rápido Para mostrar para vocês Eu vou colocar aqui Número de repetição do dígito Eu vou colocar 2 Se demorar muito eu volto para 1 Massa de perda Pode botar 35 Não tem problema Minha meta diária Eu quero fazer aqui 5 dólares, tá? E eu vou iniciar apostando 10 dólares Beleza? Eu vou iniciar apostando 10 dólares Como é esse robô Bot Horse Do canal Plex 3 do robô oficial E quando eu estiver dando play nele aqui Estamos em conta real Podem observar que aqui Ele começa a fazer as análises dele E eu canso de avisar para a galera Que a Binary.com está aí há 20 anos Ela movimenta 50 bilhões de dólares Então, olha, acabou de entrar a primeira E já bateu a meta E vamos aguardar novamente E as pessoas chegam para mim sempre E falam Poxa, Pledis Eu vejo o youtuber fulano E tem muito youtuber bom Sabe? No YouTube tem Mas Eu entendo que Às vezes A gente sabe que a gente ganha dinheiro com afiliado E muito Eu acho que eu estou com 7 mil de afiliado Esse mês Eu vou mostrar para vocês Porque eu sou um cara bem transparente Você não sabe Mas quando você perde A gente ganha E eu já fiz até um vídeo sobre isso Que os youtubers ficam falando Para vocês fazerem 10% Não, não faz mais que 5% 5% é muito Só que esses 5% Você vai querer fazer mais E aí você vai quebrar a sua banca Então eu indico Por exemplo Agora eu estou migrando para o Forex Estou fazendo dinheiro com o Forex E galera Acabamos de vender mais um curso agora Show de bola Acabamos de vender um curso Operando com robôs Mais um felizardo E 45% Do seu saldo Quando você coloca na banner Que entra pelo nosso link Se você quebrar a banca O dinheiro vem para a gente Então qual a ideia desses otários Eles ficam jogando robô gratuito Todo dia para vocês no YouTube Todo dia robô gratuito E falando Gente, não faz mais de 10% Só que você não vai fazer E aí você quebra a grana E entra para eles Por isso que eu sempre falo Que pouco é muito Se eu operar todo dia Ganhar um pouquinho No final do mês É um montante legal Só que as pessoas Não querem me escutar As pessoas querem ficar Acreditando E o YouTube zerou ela O canal Pletsch Trader Derrubei a caneta aqui Porque essa não é minha O canal Pletsch Trader Sempre trabalhou com a verdade E a gente sempre falou Que pouco é muito Faz um pouquinho todo dia Que a chance de você Bater a meta é muito maior Quanto mais você ficar no mercado Mais você está exposto O robô Rossi Está fazendo análise E você vai comprar ele Por quê? Você vai ganhar Assim que comprar ele As recomendações oficiais Do Pletsch Trader Meu suporte Diretamente comigo Você fala com o Pletsch Trader Você vai ter meu WhatsApp pessoal Todas as atualizações de graça Se a gente conseguir melhorar Qualquer robô Você terá as atualizações de graça E a planilha de gerenciamento Mais segura do planeta Quem segue a planilha Nenhum deles quebra a banca E você pode comprar esse robô Por PicPay Parcelano em 12 vezes Inclusive quero agradecer Olha o nome do amigo aqui Comprou o Yena Ele comprou o robô Yena hoje Ih, o zap do cara é um K O cara só colocou o K Mas tá bom Ah, mas ele me deu o nome Que a gente criptográfica Deixa eu ver Olha o Clayton Então quero mandar um salve Para o Clayton Que comprou o bot Yena hoje E comprou o Ravina e a Pia E mais um cliente nosso Que vai bater as metas Se seguir a planilha Vai ter um resultado positivo E se os caras quiserem Ficar inventando Eles não vão bater a meta E eu canso de avisar isso A segunda entrada do Rossi Apostando 10 dólares E deixa eu subir aqui Apostando 10 dólares E eu quero fazer 5 dólares hoje Ou seja Eu vou fazer uns 25 reais hoje Mostrando para vocês O dígito Diffles Inclusive eu sou o único trader da Barrel Que coloca robô dígito Diffles para rodar Você pode observar que a maioria Fornece um monte de robô dígito Diffles Mas nenhum é homem De colocar para vocês para rodarem Por que? O robô é extremamente perigoso Muito perigoso Porque se ele perder Ele vai ter que apostar 100 dólares ali Se a gente perder A gente só vai ver a operação dele E por isso que a gente sempre segue a planilha Com o nosso limite de perda E eu ensino para vocês Como utilizar os robôs de Diffles Que existe uma maneira muito mais segura Para vocês utilizarem Então é muita vantagem Você adquirir os robôs E quem opera todo dia em conta real Igual o Platts Trader Por isso que a gente cansa de vender robô E essa crise que chegou Ela abalou realmente As vendas caíram Tudo caiu Graças a Deus Eu estou conseguindo manter um padrão De pelo menos um robô Em um curso por dia E isso está muito bom Eu não tenho dívida nenhuma Estou facilitando muito Na compra do curso Em vez de dois robôs oficiais Eu vou te dar três Essa semana Na compra de dois robôs Você leva três E na compra de quatro robôs Você vai levar seis robôs E eu estou querendo No curso de estratégias manuais Quem comprar o curso De estratégias manuais Eu vou dar 50 reais Para fazer a banca Então quem comprar o curso De estratégias manuais São 15 estratégias manuais Você vai ganhar mais 50 reais Para você montar a sua banca E começar a testar A brincar Essa banca de 50 reais É para você brincar Eu vou te mandar via na tele Então você pode quebrar Não tem problema Porque vai ser um dinheiro meu Eu que vou estar te dando Então você pode testar Realmente E eu canso de avisar para a galera E com esse corona Todo mundo está em quarentena Todo mundo está em casa Não pode sair Se sair vai dar merda Inclusive ele está no auge Agora nessa semana Então a galera Não pode sair Não sei nem como é que eles vão fazer Eu sou do Rio de Airo Cara, eu não sei nem como é que eles vão fazer Na favela da Oacinha São 100 mil habitantes Como é que você Bota em quarentena aquela galera E em Brasília Na Sinelândia Fala para mim Que é maior ainda Como é que você tem esse controle Muito difícil Muito complicado Mas a gente está aí na luta Eu sou o único trader da Bayer Que todo dia mostra a operação em conta real E mostra as operações Então se você quer comprar um robô Você compra do Pledge Trader Que você vai ter o suporte 24 horas diretamente comigo A planilha mais segura A atualização de graça E as minhas recomendações oficiais Você pode comprar em PicPay Dos vezes, né? Teler, Skrill Ou depósito bancário Tem um cadastro da Bayer Na descrição do vídeo Faz o cadastro por esse link Me chama no privado Você vai ter o meu suporte gratuito Sempre que você quiser A hora que você quiser Se você ver o WhatsApp Eu estou com 387 mensagens E já estamos aqui Já com duas entradas E fizemos essa grana Eu estou tranquilo Estou de boa Hoje Estou Netflix Netflix X Vídeo zerado Estou só na Netflix Estou fazendo Relaxando Estou trabalhando muito Vou ficar a semana inteira Fazendo o vídeo Provavelmente a gente vai ter Dois vídeos A partir da semana que vem Eu vou trazer para vocês Um robô E uma estratégia manual Um robô E uma estratégia manual Todos os dias Então eu conto com vocês Para ajudar a gente Nesse momento difícil Então O mínimo que você pode fazer Que está assistindo a gente As visualizações caíram Tudo caiu Porque a galera está cagada A galera está com medo mesmo E tem chance De dar uma merda maior Se esse vírus Deu uma mutação Fudeu mais ainda E ele já Já teve essa mutação Umas duas ou três vezes Ah pô Você tem que estar Inteirado ao caralho Já mandando sair de casa Eu não estou saindo Não estou fazendo porra nenhuma Estou sem malhar Mas aqui Continuo Aí Fala para mim Fala para mim Como é que o 40 de braço Não some nem a pau Por que? Isso aqui não é bomba não Isso aqui é carne moída Isso aqui é macarrão E a gente está na luta Aí todo dia Ficou difícil Fazer as operações agora Então a partir de semana Que vem Eu garanto para vocês Que vocês vão ter Dois vídeos diários E em relação Da Ikeopt A galera está pegando Infelizmente galera O MT5 ele é pago Tá Olha Terceira entrada E terceira win Infelizmente O robô Da Ikeopt A gente não consegue Aliviar Porque o MT5 O dinheiro não vem nem para a gente O MT5 ele é pago E você precisa ter O MT5 Para mandar os sinais E a mensalidade De 50 dólares É puxado Eu sei que é puxado A gente está tentando Várias maneiras Mas infelizmente Não dá A gente está com os 40 clientes Na Ikeopt Mas a galera Está com ficha A galera está com banca De 3, 4 mil reais Então para eles Eles pagam isso um dia Mas a galera Que está iniciando Está com pouco dinheiro Eu sei que é brabo Mas a gente está tentando O Edge está trabalhando No sistema Em que a gente não vai Alugar Você só vai pagar A licença do MT5 A gente vai ganhar Comissão do que você ganhar Então eu acho que até justo A gente só vai ganhar Se você ganhar Tá Tira automaticamente Do MT5 Para a gente E você só paga A licença do MT5 São 50 dólares Um mês Ou 100 dólares 3 meses Então vale a pena 100 dólares Que aí dá para fazer dinheiro Mas não tem jeito Estamos tentando Resolver essa situação Mas está difícil Enquanto isso A gente faz dinheiro Na Binary.com Já deixa o seu like Seu comentário É importante Nesse momento de crise A gente ficar junto Ninguém sair de casa Fiquem assistindo Os vídeos do Pletsch Trader O único trader Que opera todos os dias Em conta real Eu estou planejando Uma mudança Que o canal vai estourar O canal vai para 15 mil Inscritos rápido Estou só Só preciso de um tempo Para fazer esse vídeo Preciso me mudar Para o apartamento E o que acontece Todo mundo O serviço O serviço de todo mundo Parou Ganhamos de novo Então nós já estamos Aqui com 4 dólares Mais uma win Eu vou parar Já está bom Já fizemos uma grana Bem legal Com o bot horse Que você vai comprar Ele hoje Vai comprar o robô horse Vai começar a ganhar dinheiro Tá E eu vou mostrar Para vocês depois O porquê Que o coronavírus Está impactando E vocês estão Quebrando a banca Eu vou mostrar Em dados Números E aí vocês vão entender Enquanto isso É só deixarem Aquele like Maroto Compartilhar Com os amigos E a gente vai fazer Aqui as operações Eu queria que ele pegasse Uma loja Só para dar um susto Para a galera Imagina Postando 100 ali Mas não tem jeito A gente sempre trabalha Com a verdade E se você quiser Ajudar o canal Patrocinando Entre em contato Você tem algum produto Uma loja Um perfume Um casaco Uma roupa Entre em contato Que a gente anuncia Aqui para você Tá Não adianta anunciar Pirâmide Todo dia a galera Vem falar comigo Cara Pô agora Um babaca O cara tem que ser Muito otário Né O cara falou Não É porque isso aqui É o único Representante da Ripple Do Brasil Estou divulgando A minha empresa Falei Irmão Por favor Pera aí Por favor Pera aí Você está divulgando A sua empresa É Então qual o nome Qual o nome da empresa Não Estou montando A minha equipe Ah tá Então a empresa Não é sua Isso Ah então Você está montando Uma equipe De afiliado De uma pirâmide Você sabe Que é uma pirâmide Aí o cara Não Tem afiliado Tem afiliado Irmão Hein Tem essa De eu fazer um depósito De 100 Indicar mais 2 E os dois Tem que fazer o depósito Tem Então a pirâmide Irmão Você sabe Que você vai ser preso Você sabe Que você vai se enrolar Com isso Né E aí galera Conseguimos aqui Bater a meta Fizemos 5 dólares 94 com robô horse Em conta real Beleza galera Acabamos de fazer Aqui 30 reais 06 Na baird.com Para vocês Aqui galera Eu canso de avisar Para vocês Para a galera Não operar No final de semana Tudo bem Que a galera Tem quarentena Está uma situação Crítica Mas você De maneira nenhuma Você pode usar isso Para você perder dinheiro Olha quanto Que eu estou de afiliado Galera Eu estou com 1.800 1.585,91 Na sexta-feira Eu estava Com 900 dólares Então quer dizer o seguinte A galera Operou no sábado E está operando No domingo Que isso aí Altera toda hora Olha quanto Que eu tenho Aqui 1.585 Vou botar Só aproximado Eu estou com 8 mil reais Em afiliados Porque a galera Está operando No final de semana O que acontece Eu não tenho provas Não tenho como falar Mas eu canso De avisar Para todos Não operarem No sábado E no domingo Porque É onde a gente Viu Que os nossos clientes São mais de 1.500 O canal Preditorio É o maior canal Exclusivo Da baile No Brasil Ponto final É o canal Com mais conteúdo Ponto final São 700 vídeos Contrafatos No argumento Um cara O cara mandou mensagem Não tem um youtube Quando eu olhei O youtube Nossa senhora O maluco Gordo Feio Parece que Tem uma barriga Desse tamanho Saúde zero Já não dou nem moral Para o cara Desse E aí o cara Falando do meu canal Nem escutei O cara é tão otário Que comprou um robô Meu ainda É um otário Mesmo falando mal Do meu canal Mas está tranquilo Está favorável Aqui tem 8 mil Vindo para mim Só que Mais a grana Que eu já mostrei Para vocês Da Monetize E da Netele Está tudo zerado O que acontece Eu no sábado E no domingo Devido ao feedback Dos nossos clientes A gente percebeu Que A galera tem Perdido dinheiro Sábado e domingo Tem quebrado Por que? A pessoa fica em casa Sem nada para fazer Está brigada com a mulher Está dormindo no sofá A mulher está dormindo De calça jeans Ou então não tem mulher Mas o cara está desesperado Que é alguma coisa Não consegue se controlar Não tem psicológico Por isso que eu falo Galera faz o curso Operando com robôs Parem de ficar querendo inventar Faz o curso No curso você vai aprender A ter gerenciamento Que é o principal Não adianta você pegar O robô de zoeira O Joãozinho Te dá um robôzinho Oficial Você vai quebrar tua banca Você vai ser mais um bobo Perdendo dinheiro Não quer perder dinheiro Tem que investir em conhecimento Ninguém dá nada de graça Eu investi no curso Mais 10 mil reais Ele está por 597 reais A galera está reclamando O que vocês querem mais galera Fica 30 reais Cada robô A galera está vendendo robô 2 mil reais Então não tem desculpa Vocês querem ganhar dinheiro Tem que investir dinheiro Ninguém vai dar nada de graça Para vocês E esse é o nosso trabalho Então tem que valorizar Então a dica que eu sempre dou Para a galera E os afiliados meus Eles só aumentam No sábado e domingo Porque a galera Não quer parar A galera quer operar Sábado e domingo E entra no veiudo Então há mais uma dica Para vocês aí Não operem sábado e domingo Que os youtubers Vão ficando ricos com vocês Ok Sabe que comigo O papo é sempre sério Aí eu já estou com 8.020 Exatamente 1.585,91 1.585,91 Está aqui 8.024,70 Então a grana vai ser feita De qualquer jeito Quem me conhece Sabe que comigo o papo é reto Bato de frente com qualquer uma Bota o nome Não dá indireta não Bota o nome E galera Olha só Esse robô Vou deixar para vocês Ele é um robô interessante Mas vocês também Devem ter um cuidado com ele Ele tem uma taxa de acerto Muito alta Desde o início do vídeo Eu deixei ele operando Mas olha só A diferença quando ele perde Podem ver que ele está apostando Aqui 0.35 Ele perde Ele tem que apostar 1.23 Ou seja Ele tem que apostar Quase 5 vezes mais Não tem jeito É a estratégia do robô Por quê? Para vocês entenderem Para vocês pararem de quebrar banca Esse robô Ele tem um prediction 3 E um over Então o prediction 3 Diz o seguinte Que ele só vai ganhar Acima do 3 Over é acima Under é abaixo Então Quando o último tic tac Foi 2 2 ele ganha Pletsch Não perde Por quê? 2 é Abaixo de 3 Não é acima Por que ele ganhou Aqui no último tic tac 9 Porque o último tic tac foi 9 9 é acima de 3 Então ele ganha Então esse é um bot Para você utilizar Em bancas de pelo menos 150 dólares Não use esse bot Em bancas menores Porque quando ele dobrar Vai pegar pesado Esse prediction 3 Ele tem uma vantagem Por quê? Se um bot Que só ganha acima de 3 A gente sabe Que ele ganha no 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 Ele só vai perder No 0 1, 2 e o 3 Então a gente sabe Que a possibilidade dele ganhar É muito alta Ele vai ganhar bem Agora ele acabou de ganhar Porque foi 7 Então a gente sabe Que 0, 1, 2, 3 Ele perde E ele tem 6 chances De ganhar E 4 de perder Em cada entrada Então é um robô Que vocês podem colocar No arsenal de vocês Se vocês tiverem Uma banca de 150 dólares Pelo menos Esse robô Vocês sempre vão respeitar O Max Accept Loss Que é o seu limite de perda Sempre observar A planilha do canal Pledge Trader Observem a planilha Como a gente tem feito Como que a gente tem operado O Spect Profit A sua meta diária O quanto que você quer fazer No dia Quero fazer 5% Pledge vai quebrar Quero fazer 10% Vai quebrar muito Quanto que eu faço Segue a planilha Faz o cadastro Pelo meu link Que está na descrição Você nunca colocou salto Você só opera em virtual Você está com banca quebrada Esquece a tua conta Crie uma outra conta Pelo meu link Me chama no privado Que eu vou te dar Suporte gratuito Com super robô E a minha planilha De gerenciamento Mais segura do planeta Eu espero que vocês gostem Desse robô Todos os dias Teremos robôs gratuitos E a partir de amanhã Teremos dois vídeos Um com estratégia Manuais E o outro com Um robô Eu espero que vocês tenham gostado Faça o nosso curso Parem de quebrar Invistam em vocês Invista em conhecimento Não existe milagre Nada vai cair do céu Para vocês Corram atrás E comecem a ganhar dinheiro Eu espero vocês amanhã No mesmo horário Pletschrader finalizando Amigos traders E nós desenvolvemos De forma verdadeiro Opções binária Opções binária É uma escolha Quem é o professor O maior canal de robôs Conquista em conhecimento É uma escolha que vai contemplar o curso com robôs e estratégias manuais. Mas você sabe o que você vai encontrar nesse curso e por que ele é sucesso. E todos que estão fazendo o curso, além de estarem ganhando dinheiro com afiliados, estão fazendo grana com operação porque entenderam como funciona o jogo da Binary. Vou clicar aqui no primeiro curso, curso para iniciantes de robôs. Olha só o que vocês vão aprender no módulo 1. Conhecendo e se cadastrando na Binary, será apresentada a introdução sobre a plataforma, os meios de obter lucro que ela proporciona e quanto de banco iremos precisar para iniciar, como se cadastrar de forma correta na plataforma, módulo 1. No módulo 2, depósito mais saque na Binary. Você irá aprender a colocar saldo de forma mais segura e simples disponível, além de fazer o saque de forma eficiente e rápida. No módulo 3, planilha oficial limite de perda. Essa aula é fundamental porque o que a gente mais encontra são pessoas que não sabem fazer o gerenciamento. Você terá o conhecimento e acesso a planilha de gerenciamento mais segura da plataforma, criada por Pletsch Trader, onde operamos por metas diárias, junto com a aula de limite de perda. Você terá o controle preciso para lucrar de forma consistente. Módulo 3. No módulo 4, configurando o robô. Você irá aprender a configurar o robô de acordo com a sua escolha, alimentando com sua meta diária, limite de perda, número de dobras, número máximo de perdas seguidas e muito mais. Essa aula exclusiva de configuração do robô é absurda. Você nunca mais vai ter dificuldade de compreender como funciona a configuração de um robô. Tudo da forma mais simples, iniciando do zero. Já no módulo 5, análise gráfica para iniciantes. Aprenda a fazer uma análise gráfica, como analisar as tendências do mercado de forma simples, sem enrolação e objetiva, para utilizar com eficiência os robôs e estratégias manuais. Isso no módulo 5. Olha que assustador no módulo 6. Você terá acesso a 15 robôs diferentes durante o curso, com todas as aulas em conta real, simulando em conta real sua meta diária, de acordo com a planilha de gerenciamento oficial do Platts Trader. Preparou seu psicológico? No módulo 6, vocês terão 15 aulas com 15 robôs diferentes para baixarem. Então é algo assustador, utilizando o robô, esse curso. E não acabou. Tenho presente master para vocês ainda. No módulo 7, um brinde do canal Platts Trader. Um brinde secreto aos meus alunos no final do curso, que serão presenteados com dois robôs oficiais do canal Platts Trader. Então, dentro dos 15 robôs que você vai adquirir no curso, dois robôs são oficiais do canal Platts Trader. E nós vamos te dar de brinde. E no módulo 8, a informação para mim mais valiosa, o segredo de operação Platts Trader. Aprenda o segredo exclusivo do Platts Trader, nunca revelado pré e pós-operação, tanto com robôs quanto na estratégia manual e muito mais. Então, nos dois últimos módulos, você vai receber dois robôs de graça, oficiais do canal de brinde, e mais como eu opero, o que eu faço antes de fazer as operações e no final que eu nunca revelei. Algo sensacional que faz toda a diferença nas operações. E olha só que assustador. Olha que assustador. São 15 robôs por R$ 597. 15 robôs por R$ 597. Detalhe, dois robôs são oficiais do canal Platts Trader. E outra, 100% das aulas em conta real. Agora o prêmio mais sensacional para vocês. Todos que vocês se afiliando na Monetize e divulgando o link do curso, desses R$ 597, 50% serão para vocês. A taxa de comissão nós colocamos 50%. Então, sejam afiliados dos nossos cursos e comecem a ganhar muito dinheiro sem sair de casa. Só anunciando nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, e de fato, Telegram também. E de fato, comecem a ganhar dinheiro igual a gente está ganhando e não é pouco. Dá para ganhar dinheiro. Vamos trabalhar? Quer participar do nosso time de afiliados da Monetize? Então, esse é o curso Operando com Robôs. Você adquirindo o curso, você vai ter acesso a 15 robôs e 15 aulas em conta real. Uma aula completa com o segredo de operação Platts Trader. Muito top o curso para robôs. Nós temos também o nosso curso de estratégias manuais em que os módulos até o módulo 4 será igual para todos. Você vai ter o módulo 1, conhecendo e se cadastrando na Binary. O módulo 2, depósito mais saque. O módulo 3, planilho oficial mais limite de perda. O módulo 4, análise gráfica para iniciantes. E começamos no módulo 5, com as estratégias manuais. Será disponibilizado o total de 15 estratégias manuais em operação em conta real até o final do curso. Simulando metas diárias, seguindo a planilha de gerenciamento oficial do Platts Trader. Está preparado? Então, você que gosta de estratégias manuais, estratégias manuais, serão disponibilizadas no total 15 estratégias diferentes. Você vai escolher qual mais te agrada ou quais te agrado. No caso, eu uso 5, 6 estratégias por dia. Tem dia que eu só uso uma que está funcionando. da melhor forma, ok? E no módulo 6, o brinde do canal Platts Trader. Um brinde secreto a meus alunos do final do curso, que serão presenteados com a estratégia manual Arraising Fall Platts Trader. A estratégia oficial do canal. Vocês podem ter observado, quem segue o nosso canal desde o início, nós não vendemos estratégias manuais. Nós só temos uma, onde a gente disponibiliza, que é a Arraising Fall. É a única estratégia manual oficial do canal. e você adquirindo o curso, você vai receber ela de graça, de brinde, ok? Além do módulo 7, que é o segredo de operação Platts Trader, que também você vai receber. Aprenda o segredo exclusivo do Platts Trader nunca revelado pré e prós da operação. Tanto com robôs quanto na estratégia manual e muito mais. E olha só que assustador. O mesmo valor. R$ 597,00 à vista. E olha só. São 15 estratégias. R$ 597,00 dividido por 15. R$ 39,00 cada estratégia. Mesmo na história do curso para robôs. R$ 40,00 um robô. Tem robôs que estão vendendo a R$ 2,00, R$ 5,000,00. Recentemente eu recebi um e-mail de uma pessoa vendendo um robô a R$ 2,000,00. Então você com R$ 40,00, você vai ter acesso a 15 robôs. Então você não tem o que reclamar. Está entregado aqui para vocês começarem a ganhar dinheiro na Binary.com e também com a afiliação. Se afiliem na Monetize, comecem a divulgar o link, fazer propaganda do curso de estratégias manuais, o curso de robôs. E agora nós vamos para o nosso curso completo. O nosso curso completo, ele vai englobar o curso 1 e o curso 2 em um só. Então está assustador. E eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter o módulo 1 também, conhecendo e se cadastrando na Binary. O depósito mais saque na Binary. A planilha oficial do módulo 3, mais o limite de perda. Análise gráfica para iniciante. Configurando o robô. Utilizando os robôs. Então aqui você já vai ter acesso a 15 robôs. E logo depois das aulas com os robôs, você vai ter acesso a 15 estratégias manuais. Lembrando que todos os cursos, 100% das aulas em conta real. É o primeiro curso do Brasil. Então já é inédito. E o nosso brinde do canal, você vai ter acesso a dois robôs oficiais, mais a estratégia manual Ryzenfall Platts Trade. Então nós unimos o curso 1 de robôs com o curso 2 de estratégias manuais e fizemos o curso completo. E no módulo 9 você também vai ter o segredo exclusivo de operação que eu utilizo pré e pós operação. Então está sensacional. Então são 15 robôs, mais 15 estratégias, por R$897,00. E você pode dividir em 12 vezes. Gente, está absurdo. É uma máquina de fazer dinheiro. Você vai conseguir fazer dinheiro só divulgando. É algo assustador. As 30 estratégias, o valor, R$900,00 arredondando, dividido por 30 estratégias, são R$30,00 que vai sair cada robô e cada estratégia. É algo assustador. Nunca foi visto algo assim, 100% das aulas em conta real. Então tenho certeza que você vai gostar. Estaremos à disposição de vocês. E nós temos o melhor curso de opções binárias exclusivo da Binary. Se afiliem, você que é dono de canal pode entrar em contato. Vamos fazer parcerias. E 50% da comissão de cada curso vai para vocês. Algo assustador. O vídeo de hoje ficou um ensinamento do que vocês verão sobre o curso. E amanhã eu vou voltar a disponibilizar estratégias e robôs de graça para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Qualquer dúvida estarei aqui à disposição.